Te encontrei no mais sublime e doce amor Você é pra mim precioso como uma flor Teus cuidados deixarei nas mãos do Criador Você é pra mim qual campo verde em flor Quando estou junto a você me sinto bem A minha alma se alegra em te ver Não importa se alguém te vê expressar Jesus e eu amamos você Amigo, ouça bem Não importa neste mundo o que tu irás passar Se não encontrar com você outra vez Mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei Amigo, ouça bem Não importa neste mundo o que tu irás passar Se não me encontrar com você outra vez Mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei Quando estou junto a você me sinto bem A minha alma se alegra em ti ver Não importa se alguém te desprezar Jesus e eu amamos você Amigo, ouça bem Não importa neste mundo o que tu irás passar Não importa neste mundo o que tu irás passar